Você sabia de onde veio a vida? Veio da água, do mar. Todos nós viemos de dentro da água. Você sabe onde você viveu nove meses? Dentro da água, do útero, matéria. Você sabe quanto por cento nós somos de água? Uma criança, 90%. E nós adultos, 75% do nosso corpo é água. Você já analisou o tipo de água que você bebe? Preste atenção na água mineral que todos nós tanto gostamos. Analise aqueles numerozinhos bem pequenos, um chamado pH. A maioria das águas minerais tem o pH ácido. O 7 é neutro. Abaixo de 7 é ácido. E acima de 7 é alcalino. Então o 7 é o neutro. A grande maioria das águas minerais são abaixo de 7. Ou seja, são águas ácidas. Então você acha que está bebendo uma coisa boa. Porque a água é mineral. Todo mundo diz que é boa. Mas quando você observa o pH da água, dessa água que a gente tanto busca. Você compra na sua casa galões de água. Ou bebe todo dia uma garrafinha. Você está bebendo uma água ácida. Eu nem não sabia até há poucos anos. Até que com o estudo da longevidade com qualidade, eu descobri que o nosso corpo tem que ter o ambiente alcalino. E danifica as suas células. Coisa muito importante para o nosso corpo. Você manter as células íntegras. Então eu quero dizer a você que todos nós temos que beber água alcalina de 2 a 3 litros por dia. Sabe o que vai acontecer? De 2 a 3 semanas haverá o que nós chamamos de turnover. Turnover. O que é o turnover? Toda a água do seu corpo renova. O que acontece? As células vão te agradecer. Porque elas vão receber uma água alcalina. pH 9. Importante isso. Você vai ver que ao longo dos meses, o seu corpo vai mudando. Você vai adquirindo uma nova forma no seu corpo. Você sabe por quê? Porque até as gorduras começam a sair. As células eliminam coisas ruins. Lógico. Todo o nosso corpo é um corpo inteligente. Você não precisa estar preocupado nos mínimos detalhes com o que vai acontecer. É só você dar os subsídios que ele necessita. O que é nesse momento? Estamos falando da água alcalina. É H9. Agora pesquisa por aí se você vai encontrar uma água alcalina. E dentro da sua casa. Então, eu tenho usado no nosso spa, em todo o Brasil, tenho usado na minha casa, na nossa clínica em Brasília, que é a nossa matriz, todos tomamos água alcalina. Então, a pele fica diferente, o cabelo fica diferente. Inclusive, até a água do chuveiro, ela é ácida. Então, hoje existem aparelhos que você coloca no chuveiro e a água do chuveiro sai alcalina. Olha que interessante. Então, eu estou aqui para te dar esse recado. Lembrar você que todas as doenças degenerativas só acontecem porque o ambiente dentro de você é ácido. Isso não foi descoberto por mim, mas por vários cientistas. Por vários cientistas. Então, eu digo a você. Eu acho que é uma grande oportunidade você mudar a sua vida começando a tomar água alcalina. Você vai ver o resultado.